Sejam bem-vindos ao BNews no 1º de fevereiro. Faz tempo, né? Faz uma semana, mas parece que faz o que? Anos, não é, Cecília? Sua semana tem parecido anos. Quanto tempo será que te aguenta? É aqui que eu tenho que falar mesmo? Eu não fiz o texto dessa vez, tô tirando tudo da cabeça. Mas o mais importante é que o nome dela é Jennifer e é a Mariana Xavier me mandar essa camiseta. Olha que linda. É fofa, não é? Mariana. Te amo. E a gente tá aqui no estúdio de Nova Brab Itá, meu nome é Fernanda. O Ebert, ele tá aqui, mas ele vai ser o nosso convidado especial num quadro. E hoje no BNews, o nome dela é Jennifer. A gente vai falar não sobre Mariana Xavier ou sobre a música, mas sobre a menina que passou, na verdade, na USP. Vamos falar também sobre Sabrina, uma ativista super importante que cometeu suicídio nesse final de semana. Tivemos outras notícias ruins também. Um filme LGBT não vai ser lançado aqui no Brasil. Rumores de que foi censura, será? Luísa Sonza tem suas fotos íntimas vazadas no Instagram e a internet. Vai à loucura. O governador Dória não teve fotos vazadas. Ele teve vídeo mesmo das intimidades dele e comemorou o novo mandato com o ator pornô Alexandre Frota. Ator pornô. Ator pornô também. Falando em política, um ex-prefeito e atual deputado levou a mulher para a cerimônia de posse. Mas decidiu fazer isso de uma maneira um tanto peculiar. Peculiar não, ele tava sendo... fazendo um throwback em 1830. E aí ele colocou ela sentada no colinho dele. Ou seja, ele saiu do armário como um homem machista. Quem também saiu do armário foi Carlinhos Maia. A galera anda acusando ele de ser homofóbico, machista. O que será que o canal das Vi tem que dizer sobre isso? Não vou resistir, vou falar de BBB. Tem muita coisa pra falar de BBB. Saiu vídeo no domingo, mas tem muita coisa que aconteceu desde que a gente gravou até agora. E a gente precisa falar sobre BBB. E voltando com o momento, o Gorfane Arco-Íris. A gente tem o videoclipe do Obed-in-Trio. E a gente tem também uma thread maravilhosa no Twitter que ensina homens como usar camisinha, mulheres como se proteger com muito bom humor. Hoje, no BNews. Boa noite. Boa tarde. Vamos conversar pela notícia mais bad. Vou ser bem sincera, eu também não tinha um total conhecimento de quem era a Sabrina. Mas se você anda acompanhando as notícias nos últimos três meses aqui no Brasil, você provavelmente já ouviu falar sobre João de Deus. João de Deus foi formalmente acusado, principalmente por causa dos esforços da Sabrina. A Sabrina foi uma criança que foi abusada muito pequena pela Igreja Mormon aqui no Brasil. E colocou como seu papel na vida dela fazer com que outras meninas e mulheres não sofressem com abuso. Então, ela ajudou muita gente. O caso mais recente que ela estava ajudando era o caso da MC Melody. O Felipe Neto e ela estavam juntos conversando com os pais da MC Melody para ver como é que eles faziam para poder transformar a vida da menina em uma coisa mais saudável do que estava sendo. Mas por que a gente está falando dela aqui? Porque ela se matou porque ela estava com medo. Pelo menos foi isso que ela escreveu na última mensagem. Ela falou que ela ia se juntar a Marielle Franco e falou que estava cansada. Quem conhecia a Sabrina, os amigos, eles tinham feito uma rede de segurança. Você sabia disso, Cecília? Como ela tinha muito medo de que achassem onde ela morava e soubessem onde ela estava, o que ela ia fazer, vários amigos combinavam que cada dia um amigo ia soltar uma foto diferente dela em um lugar diferente do mundo. Por isso que quando ela cometeu o suicídio, as pessoas ficaram confusas, porque no mesmo dia um amigo tinha postado uma foto dela em Singapura, sendo que ela cometeu o suicídio em Barcelona. E aí a galera falou assim, não, isso daí é falso, não sei o que. E aí o amigo falou assim, não, isso aqui era uma coisa de segurança. É uma foto que eu recortei o fundo, coloquei uma foto de uma exibição que acabou de abrir aqui em Angola para que as pessoas realmente pensassem que ela estava aqui para a segurança dela. Era esse nível de segurança e de proteção que ela precisava. E ela se cansou de ter que fugir, porque realmente as pessoas que ela apontou o dedo, as pessoas que ela acusou eram pessoas muito poderosas e que faria muito sentido para eles querer que ela parasse de falar. Mas o mais importante é que a voz dela não vai ser silenciada. Assim como Marielle não foi silenciada, ela não vai ser silenciada. E ela sabia disso também, porque ela tinha uma rede de apoio e ela tinha uma rede de pessoas que ajudavam ela e que agora vão continuar ajudando todas as mulheres que são vítimas de abuso. Eu vou deixar aqui embaixo um depoimento da Júlia Azevedo, namorada da Jéssica, que colocou no Facebook um texto incrível para você saber um pouco mais sobre quem era a Sabrina. Todas as coisas incríveis que ela fez enquanto ela estava viva e que vai inspirar muita gente a fazer muita coisa ainda. A Jennifer, não é essa Jennifer, a Jennifer que passou pelas cotas na Universidade de São Paulo de Medicina, está sendo alvo de um certo racismo, né? Primeiro que a galera está falando que ela não é negra o suficiente para poder entrar na cota. Segundo, a galera usando as cotas, falando que isso daí que é racismo. Você falar que os negros não são competentes o suficiente para poder entrar numa universidade sem cota. Deixa a Tietchan Fernanda explicar para vocês. O sistema de cotas funciona para que pessoas que estudaram em escolas públicas terem a mesma chance de acesso a universidades públicas do que pessoas que estudaram em colégios particulares. Cada estado tem uma porcentagem de pessoas negras, tem uma porcentagem de pessoas indígenas e tem uma porcentagem de pessoas brancas. Então, essas cotas são divididas por esses alunos. Ou seja, a Jennifer, ela conseguiu entrar em uma das concorridíssimas 15 vagas para pessoas negras e de escolas públicas. Isso significa que existiam mais vagas para cotistas que não eram negros, indígenas e pardos. Porque vamos colocar muitas aspas desse pardo, que pardo não é cor, gente. E agora a gente tem a nossa notícia sobre entretenimento. E para falar de entretenimento, eu vou chamar aqui o nosso especialista em cinema. Herbert Castro, vem aqui para cá. É um especialista que solta até com uma... Com um livrinho. Um livro embaixo do braço. Existe um filme que chama Boy Erased, que conta a história, baseada em fatos reais, de um menino que foi imposto pela família que ele passasse pela conversion therapy. Ah, também conhecida? Curaguei. Curaguei. E tudo o que aconteceu com ele e toda essa história que ele passou e é tenso. E tem a Nicole Kidman no filme. Quem mais tem no filme? Tem vários atores. Ele não sabe porque ele só tem o livro mesmo. E o que aconteceu? Eles prometeram o lançamento do filme aqui no Brasil dia 31 de janeiro. Na verdade, entre janeiro e vivereiro. E aí a galera começou a perguntar, e aí? Cadê o filme? Cadê o filme? E o próprio autor do livro endossou essa polêmica ao comentar no Twitter ontem o seguinte. Boy Erased foi censurado no Brasil. Eu achei que isso fosse acontecer. É muito triste ver esse tipo de coisa acontecendo num país tão maravilhoso. Mas... O presidente do Brasil disse que tem coisas mais úteis pra se preocupar. De fato ele tem. O negócio é fazer. Isso ele não tem feito. E assim, seria muito fácil pra gente chegar aqui e falar É esse Bolsonaro, isso é censura, que absurdo, não sei o que. Mas, a gente sabe que o que? As coisas não são preto ou branco. Não é uma coisa ou é outra. Eu acho que quando você... Se você estuda distribuição de filmes aqui no Brasil, você entende que pra um filme independente, mercado brasileiro não é favorável. Inclusive, o Universal já tinha se encontrado aí num impasse em setembro do ano passado, quando lançou um filme que era relacionado à pauta negra apenas em 10 salas de cinema no Brasil inteiro, que é esse país enorme. E já tinha causado bastante burburinho aqui na internet. Aqui na internet. Aqui na internet. Aqui nesse país. Aqui nesse país. Esse grande quintal da nossa casa. E aí o que acontece? Quando você tem filmes independentes como esse, como teve no ano passado, deixa eu tentar comparar com Lady Bird, que acabou tendo um lançamento aqui no Brasil. São dois filmes independentes, que tem um nicho ali de audiência. Lady Bird teve uma coisa mais feminista e tudo isso. Só que a diferença dos dois é que os dois foram lançados mais ou menos na mesma época nos Estados Unidos, pra poder entrar nas premiações. E depois do resultado das indicações de certas premiações, eles foram lançados aqui no Brasil. Boy Raze tinha toda uma expectativa de ser indicado pro Oscar, de ser indicado melhor atriz para Nicole Kid, de melhor ator. E não foi. E aí você pensa que, querendo ou não, a distribuidora é o quê? É uma empresa. Que precisa de quê? De dar lucro. Então, pra eles, pode ser que a razão mercadológica, de entender o mercado brasileiro como não sendo um mercado que aceita tão bem filmes independentes, o que é a verdade absoluta, a gente sabe disso. Eu só quero deixar aqui mais uma observação sobre esse caso, que é o seguinte. Se a gente quer que mais filmes independentes que têm histórias como essa história sejam assistidos no Brasil inteiro, você que tem condição de gastar dinheiro pra ir no cinema, que a gente sabe que não é todo mundo que tem essa condição, se você tem dinheiro, procure ir em salas de cinema alternativas que estão mostrando esses filmes. E se você não assistiu no cinema, vá nas plataformas On Demand e assista esses filmes, porque é muito importante. O lançamento do filme nos cinemas é importante, mas a Universal prometeu o lançamento On Demand. Então, se você quer assistir, manda pra galera assistir esse filme, pra poder divulgar, porque essa história é importante e ela precisa ser contada. E inclusive tem por que eu estar com o livro debaixo do braço, pois é o livro do filme. Olha só. Ele tem até duas capas. Tem a capa que é a capa do filme, mas tem a capa original, que a Simone é muito mais bonita. Eu concordo com ela. Eu também concordo. Mas o que é importante dizer é que é isso, gente. Eu acho que o mercado... O mercado é cruel. O dos livros também não é lá essas coisas, né? Não, então vamos apoiar a galera. Então, é importante comprar pra mostrar que existe aí um desejo por esse tipo de conteúdo. Obrigada, amigo. Você volta lá. Até já. Entende tudo de cinema isso aí. Mas tudinho de cinema, ele entende. Mútuo o microfone dele agora, Cecília. Graças a Deus. Tá humilhada, viu? Só pode ver os olhos. Bem menino mesmo. Pode, pode? Vamos falar agora do escândalo. O escândalo em volta de Luísa Sonza. Mais uma vez, uma mulher teve uma foto íntima, vazada e compartilhada pela internet. A Luísa acordou com ligações de pessoas perguntando o que tinha acontecido, que tinha uma foto dela nua no Instagram dela. Ela imediatamente abriu o Instagram, realmente não tinha sido ela, apagou. Mas nesse meio tempo, teve muita gente tirando print, compartilhando, seja em grupo de WhatsApp, seja em Twitter. Teve, inclusive, gente que teve coronel da polícia, que tá no Twitter e um super apoiador do nosso presidente e defensor da família, né? Compartilhando a foto da Luísa. Pra quem não sabe, compartilhar fotos íntimas vazadas é crime, tá? Então, se você vê a foto da Luísa sendo compartilhada, denuncie, porque é crime. Essas pessoas podem acabar na cadeia. Então, só um avisinho. Acho que talvez se a gente avisar pra pessoas o suficiente, talvez a galera pare de compartilhar. Inclusive, lembrei, foi você que me falou da Jennifer Lawrence. Que a Jennifer Lawrence teve as fotos vazadas há um tempo atrás. E aí, logo depois, ela lançou um filme onde ela aparecia sem roupa. E aí, as pessoas acharam um absurdo ela reclamar tanto das fotos vazadas e depois fazer um filme mostrando a teta. São duas coisas completamente diferentes. Em uma, ela tava sendo dona do corpo dela e tomando essa decisão de tirar a roupa para um personagem. A outra, tinha um imbecil que pegou uma foto dela e compartilhou pra geral sem o consentimento. Consentimento, gente! Não é tão difícil entender. A Luísa também tá levando super de boa. Ela sabe que ela tem uma posição privilegiada. Ela falou nos stories. É lógico que ela chorou. É lógico que magoou. Mas ela falou, eu não vou dar mais atenção do que isso merece. A pessoa que fez isso é um idiota. Vai receber. Ela já acionou advogado. Eles vão descobrir quem que fez isso daí. E assim, que bom que aconteceu com a Luísa. E a Luísa, vou deixar aqui um trechinho do vídeo dela, falando que... Mas, meninas que passam por isso também, não se abalhem. Não se deixem abalar. Eu sei que é ruim. É difícil porque... Todo mundo vai falar um monte de coisa de você. Mas não... Não deixem isso... Abalar vocês. Eu tô falando isso chorando, mas eu não vou... Eu não vou... Ficar mal por isso. É só mais um peito. Só mais um corpo. E a gente é bem mais que isso, tá bom? Um beijo. E eu vou voltar a dormir. Isso é só mais uma coisa que ela tem que lidar. Porque, coincidência ou não, um dia antes no Twitter dela, ela tinha postado uma resposta muito bacana pra um cara que tava cobrando ela porque ela falou que ela não queria ter filhos agora. E aí ela fala... Quando eu comecei a namorar com o Whindersson, falaram que eu tava atrás de dinheiro. Quando a gente casou, falaram que eu ia largar ele rapidinho. Quando agora eu tenho 20 anos de idade, quero focar na minha carreira, no meu dinheiro, nas minhas coisas, não quero ter filho agora, já que eu tenho 20 anos, as pessoas falam que eu tô enganando ele porque eu não quero ter um filho com ele. Ou seja, a mulher nunca vai cumprir o papel dela. Porque sempre vai estar faltando alguma coisa. E aí um dia depois isso acontece e ela é denominada como puta, porque isso, porque aquilo. Então assim, a gente como mulher, a gente tem que entender que o nosso lugar é onde a gente quiser, a gente faz com o nosso corpo o que a gente quiser. E se as pessoas fizerem coisas ilegais, elas precisam ser presas. Certo, pessoal? E vamos falar então de outra pessoa que teve o vídeo vazado? E aí a gente vai poder ilustrar um pouquinho sobre como o machismo é estrutural na nossa sociedade. O ex-prefeito João Doria, quando tava em campanha para se tornar governador, teve o vídeo vazado. Um vídeo que ele falou que era falso e que não sei o que, que não sei o que. Que existem algumas reportagens de alguns especialistas que comprovaram que não era falso. Mas assim, não vamos entrar nos detalhes de se era falso e se não era falso. O importante é o seguinte, mesmo com esse vídeo vazado dele, fazendo uma suruba com não sei quantas mulheres, ele foi eleito, né? Agora, você imagina uma mulher, se a Manuela Dávila tivesse concorrendo para governadora de algum estado e aí, uns dias antes da eleição, soltassem um vídeo falso da Manuela numa orgia com vários caras, você acha realmente que ela seria eleita mesmo assim? E aí, além disso, Alexandre Frota. Alexandre Frota a gente conhece, né? Até o pessoal da Globo News sabe que ele foi o quê? Ator pornô. Ator pornô também. Exatamente. Alexandre Frota, que é um ex-ator pornô. Ex-ator e ex-ator pornô. E atualmente... Ator pornô também. E atualmente um deputado. E aí rolou a posse, né? E aí a gente viu uma cena linda e maravilhosa, onde a gente tem o João Dória dançando com Alexandre Frota e sendo aplaudido pela galera da direita festiva. Existe isso, direita festiva? E aí, isso daí me fez pensar, porque eu vi essa foto no mesmo dia que eu fiquei sabendo da Luísa, entendeu? E aí é isso. Você pensa como a sociedade machista, porque você tem um cara que teve um vídeo íntimo vazado e um ex-ator pornô na política. Ah, é tudo mimimi, gente. Tudo mimimi. É tanto mimimi que o pessoal fez um escândalo danado, porque um deputado decidiu fazer a posse dele com uma mulher sentada no colo. Qual o problema disso, gente? Ele tava só sendo um cavaleiro, né? Colocando a mulher ali no colo dele, com o chapéu de cowboy. Assim, arrepiou quando a gente viu. E aí arrepiou ainda mais quando você descobre que ele é ex-prefeito de uma cidade do interior e que bateu na filha de 15 anos depois que achou fotos íntimas dela no celular. Olha só como amarra tudo, né? Porque a culpa é sempre da mulher. E nas entrevistas que ele deu logo após esse escândalo, né? Ter se espalhado pelo Estado inteiro é que ele faria de novo, que ele não tava errado, não. E como que as pessoas premiaram ele? Com um assento na Câmara dos Deputados. Porque o mundo faz sentido, né, gente? E aí, vamos falar de Carlinhos Maia. Como que eu vou fazer essa ponte? Eu não sei. Eu sei que Carlinhos Maia, durante muito tempo, foi acusado de ser homofóbico, de ser machista. Ele é o cara número um no Instagram no Brasil, o segundo cara no mundo. Um cara que tem uma influência muito grande, que veio lá do Nordeste, numa cidadezinha bem pequenininha. E ele decidiu sair do armário e assumir o relacionamento que ele tem com o Lucas. E para assuntos especiais do Nordeste, a gente vai trazer o nosso especialista Ebert Cassi para comentar esses acontecimentos. Venha pra cá, Ebert. Muita gente mandou pra gente. Muita gente mandou pra gente, é ótimo, né? Mas nos foi enviada muitas notícias a respeito do Carlinhos, querendo que a gente se posicionasse. Muita gente falando, nossa, que absurda, ele não sei o que, ele fez isso, 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 isso. O que você acha, Ebert? Mulher, deixa eu te dizer. Primeira vez que eu vi o vídeozinho que tá circulando por aí, que é só aquele pedaço que ele diz... Pedaço bem curtinho. Que ele diz o que, merda? Da ditadura gay. Assim, muitas coisas polêmicas sendo ditas ali naquele videozinho, né? E quando eu vi, me deu um pouquinho de raiva, porque eu falei, cara, não é possível, ele tem todo o espaço do mundo, ele tá num momento incrível, porque ele tá se mostrando pro mundo como ele é. Mas olha só o que ele tá dizendo, né? Assim, o quanto é prejudicial pra gente ouvir isso que ele tá dizendo. E aí comecei a conversar com uma amiga, com outra, e falei, eita, quando eu chegar amanhã no estúdio pra gravar, vai ser uma briga com o Fernanda, porque eu acho que ela vai querer meter o sarrafo nele. E eu parei e pensei que eu sempre fui muito parecido com ele nesse sentido. O Herbert sempre foi como ele nesse sentido, sabe? E eu sempre achei que o ser gay era ser. Que eu tinha que ser um gay, mas eu tinha que impor respeito. E foi uma coisa que eu sempre ouvi minha parentada dizer. Que eu tinha que sair do armário, mas tinha que sair do armário como homem. Só que o Herbert veio morar em São Paulo. O Herbert fez PUC. Então teve aí uma vivência com várias outras pessoas que me ensinaram e que me disseram que era legal ser gay. Que tinha uma outra questão aí envolvida, que tem essa divisão, né? Que tudo pode ser gay ou pode ser viadinho. Tudo bem ser gay, só não dá pra ser viado. É, é isso. Como se fossem duas coisas diferentes, e não é assim. E aí eu falei, cara, a gente precisa olhar pra ele então com um pouco mais de empatia. Porque ninguém falou pra ele essas coisas que eu ouvi, que eu tive essa oportunidade de ouvir, entendeu? E mesmo que tenha falado, não é gritando por um tweet na internet. Pois é. Aí a gente pega ele, faz ele virar esses memes todos que a gente fez. Mas não ajuda a dialogar com ele, entendeu? É esse o meu ponto de vista. Eu fiquei bem na dúvida de se eu colocava isso, porque vocês podiam entender como passação de pano. E pode ter gente ainda que vai comentar, mas vocês gostam de ouvir a nossa opinião apesar de tudo. Aí você tem um outro ponto, além da minha vivência. Que é qual? O que aconteceu? Eu gosto de fazer aquele negócio de saber a história inteira, né? E aí eu tava vendo esse vídeo que tem uns 30 segundos sendo compartilhado no Twitter a rodo, né? Muita gente deleta ele do vale, expulsa ele aqui de serviço, não queria que ele tivesse saído do armário, etc e tal. Então isso você, hoje já deve ter saído os stories, né? Mas se você procurar, deve ter os stories todos. E ele conta a história desde o início. E quando você escuta o relato dele pessoal, da experiência dele desde o início, pra chegar até o momento onde ele fala do futuro marido e ele chega nessa discussão sobre a ditadura gay, Você tem muita coisa ali, que você tem que ter muita falta de caráter não prestar atenção nisso, né? Você tem que prestar atenção. Que ele é uma pessoa que admitiu ali no vídeo que era homofóbico, que internalizava essa homofobia, que tinha esse nojo dele mesmo, A ponto de ficar anos se relacionando com o noivo, sem nem tirar roupa, sem se encostar. Isso daí é clássico da homofobia. É você não se permitir encostar no outro. Porque é errado. Além disso, quando eles começaram a se relacionar, você tem que pensar, é uma cidade pequena. Então, por mais que ele já tivesse seguidores, que ele já tivesse tudo, você tem que preparar. E nesse ponto, eu me identifico super. Quando eu comecei a fazer o canal das B, ainda não tinha saído do armário, ficava atrás das câmeras. Eu saí do armário e continuei atrás das câmeras. Porque a minha mãe e os meus pais ainda não estavam confortáveis. Comigo sendo... Tô aqui, mundo! Sou sapatão! E eu respeitei essa vontade das minhas pais. Eu pude fazer isso. Eu pude, porque eles me deram carinho, eles nunca me agrediram, eles nunca fizeram isso. Então, a gente não sabe como que foi a relação da família do Carlinhos com isso. E só ele pode saber. E ele demorou pra conseguir contar pros pais. E como é que ele ia contar pro mundo antes de contar pra família? Fora que a gente sabe que existe, isso aqui a gente já falou algumas vezes, uma pressão muito grande de uma parcela da comunidade LGBT de tirar pessoas do armário. E eu volto a dizer, não importa se é Carlinhos Maia ou se é Carlos Bolsonaro. Ninguém tem o direito de tirar ninguém do armário. A única pessoa que pode sair do armário é a gente com a gente mesmo. Faz sentido o que ele falou nessa questão dessa ditadura que depois ele até pediu desculpa. Falando que ele não quis dizer que era um movimento como um todo. Ele tava falando desse grupo específico de pessoas. E ele fala também depois da história lá que eu sou um gay, mas eu sou homem. Ele fala, mas tudo bem... O que também é problemático. É problemático. Quando a gente escuta a gente fala, hum... Mas logo depois ele fala, mas tudo bem você não ser, você pode ser quem você quiser. E lá mais pra frente ele fala que ele agradece muito a galera que faz barulho. A galera que tá lutando. Porque eu acho que de certa maneira ele tem a noção de que sem essas pessoas gritando e fazendo barulho, talvez ele não tivesse chegado aonde ele chegou no relacionamento dele. Então eu acho que a gente, como comunidade LGBT, a gente tem que exercer a empatia pra gerar empatia. Então o nosso recado é, Carlinhos, que você seja muito feliz. Você e o Lucas merecem toda a felicidade do mundo. Que bom que você tem uma plataforma como essa e tomara que quanto mais vídeos você faça, quanto mais apresentações você faça, mais pessoas hétero entendam que a sexualidade é só um detalhe da vida de uma pessoa e não define ninguém e que a gente merece sim ter todos os direitos que a comunidade hétero cisgênera tem. Sim. E todo o respeito que a comunidade hétero cisgênera tem. E se você quiser um dia conversar, bater um papo, entender outras perspectivas, Não, e conversar mesmo, né? A gente tá aqui pra conversar. Vamos focar no inimigo em comum, né gente? Porque senão a gente não vai em lugar nenhum. É isso. É isso. Fica aqui pra falar de BBB, amigo, que você é especialista. Eu quero. Eu não assisti nada, eu não fiquei sabendo de nada, não acompanhei o final de semana. Não. Então eu não sei das tretas. Eu sei que rolou um negócio lá com a... Rafaela? Tem Rafaela? Não. Gabriela. Gabriela. Eu sei que rolou uma tretê que a Gabriela chorou nos braços de Rodrigo. E é exatamente disso que eu vou falar. Conta. Que é o seguinte. A Gabi e o Rodrigo têm tido um posicionamento lá dentro da casa que eu, tipo, fico de boca aberta, cara. Porque eu não teria. Teria. Não teria. Teria. Fernanda, você teria. Eu viraria os olhinhos, amigo. Ah, é verdade. Eu viraria os olhinhos. Eles nem viraram o olhinho, eles viram. É. Entendeu? Porque como a gente já ouviu, a gente já falou aqui várias vezes, tem vários comentários machistas, tem vários comentários racistas, tem vários comentários homofóbicos, lesbofóbicos acontecendo ali na casa, como acontece no mundo, né? Só que ali são 14 pessoas convivendo e você tá ali ouvindo todas essas barbaridades. E Gabriela... É um tempo de correr, né? Porque aqui na vida a gente só sai de perto dessas pessoas. E Gabriela tá lá dentro e aí ela escuta essas coisas e aí, às vezes, ela respira fundo e às vezes ela vai lá e fala alguma coisa. Então, às vezes, que ela fala alguma coisa, nunca é uma agressão. Eu não acho também que ela fala de uma forma agressiva. É uma forma agressiva, né? O exemplo que gerou o choro da Gabriela na última festa foi... Existe a música do Martinho da Vila, já tive mulheres de todas as cores, eles estavam cantando essa música. Aí a Gabriela falou assim, poxa, não conta essa música não, essa música não, tem uma versão melhor. E aí ela cantou uma versão falando... Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. E falando sobre Dandara, sobre Marielle, sobre várias mulheres incríveis. Sim. E uma versão que, inclusive, Martinho da Vila... Aprovou. Curtiu, né? Há muito tempo atrás. Não foi ela que criou. É uma versão que tá rolando aí há muito tempo. E aí rolou um burburinho e falou assim, poxa, a Gabriela é muito, não pode nem mais cantar, cara. Eu tava cantando a música do Martinho da Vila. Ela veio e falou assim, não, tem que ser essa aqui que é a minha. De feminista empoderada, distorcendo completamente o que ela tinha falado, né? E aí, durante a festa, ela tava trocando uma ideia com o Maicon sobre coisas aleatórias. Porque esse Maicon é um menino de... Não ia falar 10 anos, mas é 8. Ela tava trocando uma ideia de boa, os dois bebendo numa festa. Ele vira pra ela e fala assim, cara, é que você é muito agressiva, cara, às vezes. E aí isso pegou. Porque você imaginou uma pessoa que tá se controlando absurdamente lá dentro. E tentando explicar da melhor maneira possível. No meio de uma festa, uma pessoa vai lá e fala assim, ou, você é agressiva, viu? Cuidado. Com uma maneira de tentar silenciar ela. E ela tomou isso. E ela ficou muito chateada e ela conversou com o Rodrigo. Que é outro homem negro maravilhoso que tá lá desconstruindo. E aí os dois falaram muito sobre isso, né? E ele falou assim, olha, aqui é um jogo. Não é a vida real. Mas saiba que a gente vê isso do lado de fora. Existe ou você é agressiva ou você se silencia. Não existe um meio termo pra essas pessoas. Ou a pessoa quer ouvir ou ela não quer ouvir. E foi muito bonito. Porque os dois se entenderam ali. Se abraçaram. Mas o mais importante é que no meio disso tudo ali, a edição e o Vila Mix enfiaram a Rízia num rolê errado. E colocaram ela no paredão. E a gente tem agora no paredão a Hariane, a Hannah e a Rízia. Eu não sei como foi que a Rízia foi parar no paredão, porque ela era a pessoa que tava ali, ó, meio de campo entre um grupo e outro. De repente colocaram ela no paredão. Vou te contar como? Você quer que eu te conte como? Não, depois fica pro próximo vídeo. Então, talvez. Mas eu posso contar rapidinho aqui. Aí você coloca rápido. Feche. E aí você fala que pra as pessoas saberem a história, ela vai ter que assistir o vídeo do BBB, o próximo. Tá. Fast. Ai, gente. Enfim. A Hariane é sombra de racista. E as outras duas são pessoas maravilhosas. Independente de você gostar de Big Brother ou não, você vai ter que admitir que as duas pessoas são maravilhosas. Ativista vegana, a outra ativista de corpo, né? Negro e gordo. Negro e gordo. E, não vou te contar, a Rizia retweetou o canal das B. Mentira. Não a Rizia, né? Porque lá ela não pode usar o Twitter. É, mas a pessoa que tá tomando conta do Twitter dela retweetou a gente. Eu fiquei tão feliz. Ai. Ai, a felicidade. Nossa, meu Deus. Vamos pro Guafone Arruíra já, emendar? Ai, eu também vou ficar aqui até o final, então, agora. Vai, vai ficar aqui até o final. Então tá. Porque você é especialista em sexo. Fernanda, a gente não fala essas coisas pra eles assim, não. Ah, você é especialista em sexo. Fala aí que tem. Babes, eu achei uma thread de dicas de sexo no Twitter. Gente, abre isso aqui. Principalmente você que é homem hétero ou homem gay que tem um pênis e que sente uma certa dificuldade em relação, né? Quero transar sem camisinha, porque senão não dá pra sentir direito. Tem dicas maravilhosas. Eu não tenho pênis, mas eu achei as dicas super divertidas. E tem dicas pras mulheres também. E assim, entra lá e assiste. E a outra coisa é o Birintrio, trilha sonora do filme do Canal das Bi. Caso você não tenha assistido o Canal das Bi ainda. O filme. Tá na hora de clicar aqui e assistir. E elas lançaram um videoclipe novo no canal do coletivo Babel. O clipe é com a música ao vivo. Elas cantando ali ao vivo e fala muito sobre medo. Sobre você ter medo. No sentido de você ter medo de falar as coisas. Você ter medo de se posicionar. Linda a letra, é linda, maravilhosa. Entra lá e assiste. E vamos terminar o vídeo, amigo. Então é isso, pessoal. Babes, não deixa de comentar aqui embaixo. O que eles vão comentar aqui embaixo, então? Bora, Ariane. Coloca aqui que o nome dela é Jennifer. Boa. Mari, obrigada pela camiseta. Minha amiga ficou ainda mais bonita. Vamos terminar com essa mensagem, né? Sim, eu leio. Tire o seu ódio do caminho que eu quero passar com o meu amor. Vamos embora, né, gente? Um beijo e até semana que vem. Tem um comentando comentários que a gente fez pra vocês. E é isso aí. O que foi? Por que ele andou com a vó da mulher do Google? Eu não sei. Eu não sei, shape. Dá tchau, viado. Tchau, babies. Eu não falei oi, babies. Oi, babies. Tchau, babies. Tchau, babies.